Música Superior Tribunal de Justiça reafirma entendimento de que Ministério Público tem legitimidade para exigir que plano de saúde cumpra cláusula de atendimento residencial A quarta turma do STJ decidiu que o Ministério Público pode propor ação para exigir que operadora de plano de saúde cumpra cláusula de atendimento emergencial na residência dos contratantes Para os ministros se trata da proteção do direito fundamental à saúde com direta relevância social No caso analisado, o Ministério Público da Bahia propôs ação com base em representação formulada por paciente que alegou que o plano de saúde negou a realização do atendimento de emergência em casa A justificativa foi de que as equipes médicas estavam sendo assaltadas na região De acordo com o MP da Bahia, já havia outras reclamações contra a empresa e o descumprimento contratual era prática comum O que justificaria a atuação do MP Mas as duas primeiras instâncias consideraram que o Ministério Público não tem legitimidade para propor a ação O relator do recurso no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que nesse caso A atuação do Ministério Público vai promover a defesa de todos os consumidores do serviço médico Para o ministro, se trata de direitos individuais indisponíveis em um processo em que se busca proteção da saúde O que interessa toda a população Com reconhecimento da legitimidade do MP, o processo vai ser remetido ao juízo de primeiro grau para prosseguimento da ação civil pública Obrigado! 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 Obrigado!